Bom dia, aluno, bom dia, aluna. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a ocupação do espaço público. No iniciozinho da nossa aula, nós vamos fazer uma breve recapitulação de pontos interessantes da aula anterior e vamos dar prosseguimento ao conteúdo com o tema Nova Sociologia Urbana. Lembrando, pessoal, que nós estamos situados no capítulo 13 do livro didático, a partir da página 286. Sempre interessante que vocês tenham em mãos o livro didático. Estejam atentos à leitura do capítulo correspondente ao assunto da aula. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, na aula anterior, eu apresentei para vocês o que é a Sociologia Urbana, o ramo da Sociologia, que se preocupa do estudo da cidade, ou seja, das relações sociais que acontecem entre as pessoas e entre os grupos em contexto urbano. Como a cidade se desenvolveu? Como a cidade se desenvolve? Como as pessoas ocupam e usam a cidade? Estas são preocupações válidas e legítimas da Sociologia Urbana. Por falar neste ramo do conhecimento, na aula passada, eu apresentei a vocês a Escola Sociológica de Chicago, que é tida como a primeira escola sociológica a se dedicar de forma robusta ao estudo da cidade. Nós vimos que a Universidade de Chicago teve um aporte financeiro no início do século passado que foi muito importante para que houvesse a contratação de pesquisadores, para que pesquisas de campo pudessem ser realizadas. Dentro do contexto que nós vimos na aula anterior, sociólogos como Robert Park, o Ernest Burgess e o Lewis Wirth foram referenciais teóricos de grande peso para a Sociologia Urbana. Estes pensadores daquele movimento, que inclusive é conhecido como a primeira escola de Chicago, tinham grande influência da Sociologia Clássica, especialmente dos estudos do alemão contemporâneo de Max Weber, George Zimmel. Na aula anterior, nós vimos inclusive um vídeo curto que trata brevemente de pontos importantes da teoria do Zimmel, especificamente com relação à individualidade, à relação indivíduo-vida metropolitana, ao excesso de estímulos, à carga psíquica e à racionalidade que é necessária para a vida em sociedade, a sociedade em contexto urbano. A Escola Sociológica de Chicago desenvolveu um pensamento que tomou de empréstimo da biologia chamado de ecologia urbana. Há aqui uma forma de entender a cidade que se aproxima do entendimento biológico de ocupação de espaços. De acordo com a ecologia urbana, as cidades vão ser ocupadas por grupos que se adaptam melhor em determinados locais. Onde as minorias se fixam na cidade? Onde os grupos de trabalhadores se fixam nas cidades? Então, essas são as preocupações desta linha de pensamento, que é a ecologia urbana. Neste viés, as cidades ordenam-se em áreas naturais, através de processos de competição, invasão e sucessão. Ou seja, como a cidade é ocupada, quem quer ou quem pode morar, ocupar determinado espaço da cidade. A ecologia urbana não é mais usual nas ciências sociais. Ela teve, tem lá a sua abordagem, mas hoje em dia não é a abordagem mais usual. Nesse trajeto da ecologia urbana e dos processos de tentar compreender a ocupação do solo público, do espaço público, foi desenvolvida a teoria dos círculos concêntricos ou zonas concêntricas, que basicamente tentam situar os grupos nas cidades, explicando, portanto, esta ocupação, a existência desses grupos nestes locais, de acordo com esta teoria que foi criada na Escola Sociológica de Chicago, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque esta teoria faz muito sentido para lá, naquele local em que os pesquisadores desenvolveram trabalhos de campo, trabalhos de pesquisa sociológica. Estes pesquisadores da Escola Sociológica de Chicago são reconhecidos pelo uso robusto de métodos e técnicas de pesquisa, por tratar a cidade como um grande laboratório de pesquisa. Significa dizer que não necessariamente esta teoria aqui dos círculos concêntricos se aplica exatamente igual no nosso contexto, tudo bem, pessoal? Fiz apenas um comentário para situá-los. De acordo com a teoria dos círculos concêntricos ou zonas concêntricas, formulada lá em Chicago, a alta burguesia estaria situada nos subúrbios e os grupos de trabalhadores informais e operários nos centros. Significa dizer que é uma visão como que se trabalhadores e pobres ficassem no centro da cidade e de forma radial, conforme se expande, se distancia do centro da cidade, a gente tem melhorias em condições de vida e uma elevação no nível socioeconômico dos habitantes da cidade, de forma que aqueles que são mais ricos moram mais distantes do centro. Ok? Até aqui. Esse tipo de análise de abordagem por zonas é muito usada em sociologia da violência para tentar entender a configuração de determinadas áreas em que ocorrem determinados tipos de crimes e delitos. Bem, mas vamos então para o nosso assunto da aula de hoje, que é a nova sociologia urbana. Já trago aí para vocês uma imagem para que vocês pensem sobre um contexto urbano mais atual, imagem que tem uma mescla de prédios e construções mais desordenadas, favelizado. Nós vamos assistir a um trecho de um clipe, né, de uma música da banda Nação Zumbi. Não sei se vocês já ouviram falar. Se chama A Cidade. Nós não vamos ouvir a música inteira, tá, pessoal? É só um trecho para que vocês se conectem com o conteúdo de nova sociologia urbana. Oi, minha amada, o bebê que eu vou lhe contar. Boa noite pra quem chegou. Boa noite pra quem tá chegado. Boa noite pra quem tá chegado. Boa noite pra quem tá chegado. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Então, pessoal, a gente assiste até aqui. Vocês viram uma crítica, né? A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Com relação, a relação entre as classes sociais. Então, quem está em cima acende. Aqueles que estão na periferia, decaem na visão aqui da música e dessa crítica que a banda faz. A nova sociologia urbana é uma nova abordagem no ramo da sociologia urbana que se consolida a partir dos anos de 1970, em que diversos autores começaram a observar a cidade como um espaço de conflitos e disputas sociais, em um viés que é de origem marxista. Nessa perspectiva, a cidade é fruto de contestações onde, além de questões psicológicas da vida urbana, ocorrem enfrentamentos por interesses diversificados envolvendo questões financeiras. Acontece que a nova sociologia urbana vai questionar a cidade do ponto de vista da reprodução do sistema capitalista e não apenas a ocupação da cidade, a conformação do espaço urbano nas zonas e ali com o interesse mais psíquico, mais racional da formação da cidade. A nova sociologia urbana se insere no contexto da teoria do conflito, o conflito que há entre as pessoas, entre os interesses de classe e como esses interesses de classe são refletidos na forma de ocupação e vivência da cidade. Esta aqui é uma imagem que, inclusive, está na abertura do capítulo 13 do livro didático de vocês, que mostra a vista aérea da cidade de São Paulo. Não sei aí quem já foi a São Paulo, sabe que é uma cidade bem grande, é a maior cidade da América Latina, a gente tem polos importantes da indústria na região metropolitana de São Paulo, grandes áreas periféricas, longínquas do centro, uma relação centro-periferia bem destacada em São Paulo e, provavelmente, nós vamos voltar a essa cidade em outros momentos para exemplificar a nossa matéria. O sociólogo Manuel Castells, que é um espanhol de vertente marxista também, assim como a corrente da nova sociologia urbana, trata da relação entre capitalismo e formação das grandes cidades, como eu disse para vocês, de que forma o capitalismo se usa da cidade, usa a cidade para fortalecer-se. Visto que para as grandes indústrias funcionarem é necessária uma estruturação em seu entorno. Essa estrutura era inicialmente fornecida pelos próprios proprietários das fábricas, mas, ao passar do tempo, essa função foi tomada pelo Estado. O que isso quer dizer, pessoal? Para que fábricas existam, precisa de trabalhadores. Para que os trabalhadores possam trabalhar, eles não só trabalham, eles precisam viver, eles precisam existir. E para que as pessoas existam, nós sabemos que nós precisamos de bens e serviços básicos, como alimentação, como moradia, como escola, por exemplo, como acesso à saúde. Então, a gente tem que, inicialmente, grandes proprietários de indústrias forneciam alojamentos, forneciam alojamentos, por exemplo, para os seus trabalhadores. Porém, ao passar do tempo, o Estado começa a fornecer, então, equipamentos sociais, direitos sociais para os trabalhadores. Então, o Estado absorve esta função de garantir estes equipamentos, bens e serviços para os trabalhadores, para que eles possam chegar até os seus locais de emprego, para que eles possam trabalhar. Tranquilo até aqui? Então, a nova sociologia urbana, e aqui eu vou destacar o trabalho do Manuel Castels, vai tentar entender essa relação entre o Estado provedor desses direitos, desses equipamentos sociais, onde esses equipamentos sociais são ofertados e a oferta de trabalho pelas grandes indústrias. A nova sociologia urbana, portanto, explora o tema do conflito, a questão do conflito. E, pessoal, atenção! Toda vez que a gente fala em questão do conflito, teoria do conflito em ciências sociais, a gente está falando de luta de classes, conflito de classes, ok? Tranquilo até aqui? Atenção, hein? A partir de 1970, uma nova abordagem para as realidades urbanas deu vida à nova sociologia urbana. Esta abordagem refere-se, portanto, à compreensão do conflito. A cidade passa a ser compreendida pela perspectiva dos conflitos inerentes às contradições básicas do capitalismo. E não por processos ecológicos análogos a processos de seleção, ocupação e substituição. O que são conflitos inerentes às contradições básicas do capitalismo? Olhem aqui esta imagem, que com certeza vocês já viram em alguma aula de geografia. É uma imagem bem utilizada que mostra, de um lado, uma área favelizada, e de outro lado, condomínio de alto luxo. Que contraste a gente tem aqui? A gente tem contraste em condição de vida, em condição de moradia das pessoas, provavelmente em acesso a saneamento básico, em acesso a condições de saúde. A ocupação do espaço e a expansão das cidades industriais modernas seriam, portanto, determinadas pelas relações sociais, econômicas, políticas e culturais próprias da sociedade capitalista. O que nós temos aqui ainda de representativo nesta imagem aqui da cidade contraditória? Provavelmente, pessoal, estou chutando, mas acredito que tem um bom fundamento aqui, hein? Os trabalhadores destes condomínios aqui moram nessas áreas palperizadas à esquerda da imagem, né? Os trabalhadores dos condomínios elitizados aqui à direita da tela devem residir em áreas como as da esquerda da tela. Então, pessoal, a ocupação da cidade moderna capitalista vai trazer fortes marcas desse tipo de contradição do rico e do pobre do centro com a periferia o que é o centro aquele local com mais acesso a equipamentos de serviço bens escolas creches postos de saúde ao contrário da periferia que carece desse tipo de serviço A nova sociologia urbana que eu vou destacar novamente o Manuel Castells desenvolveu uma teoria chamada de teoria do consumo coletivo que consiste no seguinte tipo de consumo não é ah, professora o consumo das pessoas que vão ao shopping center o coletivo de pessoas que vão ao shopping center não é isso consumo coletivo é o consumo que a comunidade faz de bens e serviços aqueles bens e serviços que são funcionais para a comunidade a teoria do consumo coletivo desenvolvida pelo Manuel Castells observa que a organização das cidades favorece a reprodução da força de trabalho que se caracteriza pelo consumo coletivo de equipamentos e serviços como hospitais escolas e moradias consumo coletivo de equipamentos públicos pessoal equipamentos dos quais as pessoas necessitam para ter acesso a direitos de cidadania estes equipamentos são direta ou indiretamente administrados pelo Estado confere muitas vezes são ah professora mas eu tenho aqui uma ONG ok muitas vezes as ONGs tem repasse de recursos públicos para atuar em determinada ação social por isso o destaque para o indiretamente administrados pelo Estado vocês conseguem ver essa charge que eu coloquei aí é uma charge do Angeli torneiro uma vaga torneiro mecânico pessoal motoboy duas vagas garçom então a gente tem aqui anúncio de pouca vaga para muita gente precisando trabalhar essa teoria do consumo coletivo ainda abarca um ponto importante da teoria do conflito nas cidades que diz respeito a reprodução da força de trabalho a oferta desses equipamentos e serviços pelo Estado favorece a reprodução da força de trabalho e contribui para a manutenção de baixos salários dos trabalhadores a gente tem aqui uma crítica à formação ao estoque daquilo que é chamado na teoria de exército industrial de reserva o que é exército industrial de reserva é um conceito que vem de Marx que significa que para o capital é importante que exista uma massa de pessoas desempregadas ou em relação informal por exemplo de trabalho pessoas que estejam dispostas a trabalhar a qualquer custo por qualquer salário de qualquer forma isso joga salários para baixo de acordo com essa teoria e por que que o Estado fornecendo esses equipamentos é funcional a isso porque faz com que o mercado não precise fornecer o empregador não precise por exemplo ofertar um plano de saúde ofertar um vale alimentação porque de repente o Estado forneceu um restaurante comunitário naquela região e o trabalhador vai conseguir comer um prato de comida a um dois reais fazendo com que o empregador não tenha este ônus trabalhista aqui eu estou falando de vale alimentação de moradia eu falei já de plano de saúde auxílios né auxílio creche auxílio pré-escolar desde que o Estado forneça né creches escolas para os filhos dos trabalhadores mais uma imagem aqui que também está lá no livro didático de vocês é uma imagem já do Rio de Janeiro de uma estação de trem olha que agradável aí pegar esse trem né nem deve ser um horário de pico pessoal tem espaço entre as pessoas se vocês pesquisarem na internet o tema mobilidade urbana que eu trabalhei na aula do CAUNI então os alunos do Camil não viram isso mas é um assunto muito importante muito contemporâneo se vocês pesquisarem esse tema em imagens com certeza vocês vão ver imagens bem mais sufocantes do que esta e destaco que isso aqui foi no ano de 2014 não tinha pandemia por isso as pessoas estão sem máscaras inclusive a discussão sobre as condições sanitárias nos transportes coletivos que é outro tema relevante na atualidade por que eu venho batendo na tecla da mobilidade porque a mobilidade não são as condições de trânsito de deslocamento das pessoas e também de informações deslocamento das pessoas dentro da cidade então como é que a pessoa vai conseguir viver e trabalhar viver e ir na escola levar o filho a um teatro a um cinema a um equipamento poliesportiva se não tem condições de acessibilidade e mobilidade pessoal este tema se inclui na lei 12587 do ano de 2012 que é a título de de informação para vocês né é uma lei federal que tem por objetivos olha só que interessante né reduzir as desigualdades promover a inclusão social promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais olha aqui proporcionar a melhoria nas condições urbanas da população em relação a acessibilidade e mobilidade também promover o desenvolvimento sustentável vejo aqui pessoal trouxe essa informação apenas para reforçar para vocês como as políticas no campo da cidade vão se amarrar para fazer com que as pessoas vivam a cidade essa teoria que a gente acabou de ver do consumo coletivo vai tentar explicar como todas essas políticas vão ser funcionais a manutenção do sistema capitalista na perspectiva crítica tá outra informação aqui para vocês que foi semana passada dia 19 de agosto dia nacional do ciclista apenas para reforçar aqui a perspectiva da política nacional de mobilidade urbana pessoal tema importante para fechar nossa aulinha de hoje vou pedir que vocês façam dois exercícios que estão lá no livro didático de vocês primeiro é o exercício ENEM 2013 da página 306 e o segundo é o exercício ENEM 2016 que está entre as páginas 306 e 307 eu vou ler o texto motivador brevemente vou pedir que vocês me respondam aí no chat na sequência eu mostro a resposta para vocês trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população bem como de suas necessidades de trabalho abastecimento transporte saúde energia água etc ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço é um texto da Hermínia Maricato o Enem perguntou a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo ou pela me digam aí desculpa pessoal só para pegar a canetinha a resposta é letra A crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária vamos lá para o segundo exercício de hoje o conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social isto é a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade a tradição dos códigos de edificação uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente é um texto de Quinto Júnior Enem perguntou uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade nos moldes indicados no texto é qual é a função social da cidade pessoal é uma função integrativa de integrar todas as pessoas e essa integração diz respeito a oferta de serviços logo a resposta para esta questão do Enem também é letra A assim como foi a questão anterior qualificação de serviços públicos em bairros periféricos é isso aí pessoal a gente encerra nosso encontro de hoje espero que vocês estejam gostando deste conteúdo e peço que vocês sigam a leitura do capítulo 13 do livro didático até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau